E o prazo para atualizar o cadastro do Bolsa Família, referente a 2014, vai até a próxima sexta-feira, dia 20. As famílias que não atualizaram os dados no ano passado já estão com o benefício bloqueado. E caso não prestem as informações até sexta-feira, vão ter o pagamento cancelado a partir de abril. Desde o início do ano passado, as famílias estão sendo convocadas com mensagens escritas no extrato de pagamento do benefício. Para atualizar as informações, o titular que tem o nome escrito no cartão de pagamento do programa, deve procurar o setor responsável pelo Bolsa Família na sua cidade. É preciso levar CPF ou título de eleitor e documentos dos familiares, como carteira de identidade, certidão de nascimento das crianças e carteira de trabalho ou de habilitação. Os comprovantes de matrícula das crianças na escola e de residência não são obrigatórios, mas são recomendados.